E que nobre aqui, no vídeo de hoje vamos continuar a praticar questões para o concurso de Rancho Queimado Santa Catarina, questões aqui da nossa apostila digital, com 50 questões sobre a lei orgânica municipal e estatuto dos servidores, estamos praticando questões sobre o tema lei orgânica para a gente ver como que esse tema pode cair na nossa prova, vamos continuar pessoal pela questão de número 5, que é um tema que cai bastante nos concursos municipais sobre as competências municipais pessoal, olha o que diz a questão 5, é da competência Comum, competência comum do município, do estado e da união pessoal, quais são essas competências Comum a todos estes itens aqui, comuns ao município, estado e união Item 1, é uma competência comum, zelar pela guarda da constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio privado 2, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência e 3, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos E aí pessoal, será que são aqui competências comuns? Vamos ver aqui o que a questão quer Está incorreto o que se afirma em Letra A, 1 apenas B, 2 apenas C, 1 e 3 apenas D, 1, 2 e 3 Olha o detalhe pessoal, a questão quer saber aqui o item incorreto No caso de dúvida quanto a este tema, a gente vem aqui na parte final da nossa postila Onde nós temos de azul o nosso gabarito e comentários Tem a questão, o gabarito e o artigo que responde cada questão Nessa situação queremos a questão 5 E o artigo 13 vai responder a nossa questão Diz o seguinte, que é da competência comum Tanto do município, do estado, como da união Primeira competência Vocês podem gravar os verbos pessoal Zelar pela guarda da constituição Das leis, das instituições democráticas E conservar o patrimônio público Olha só, patrimônio público E a nossa questão dizia Zelar pela guarda da constituição Das leis E das instituições democráticas E conservar o patrimônio privado Pessoal, olha só O erro aqui do item 1 Patrimônio privado Está incorreto O correto é Conservar o patrimônio público Dois É uma competência comum Do município, do estado e da união Cuidar da saúde e assistência pública Da proteção e garantia Das pessoas portadoras de deficiência E na nossa questão Cuidar da saúde e assistência pública Está correto, olha o verbo Cuidar da saúde e assistência pública Da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência Correto Terceiro Proteger Os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural Os monumentos, as paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos Podem gravar o verbo Podem gravar o verbo proteger E voltando para a questão Proteger Os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural Os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos Terceiro tópico também está corretíssimo É incorreto o que se afirma em Um apenas Apenas o item 1, pessoal, está incorreto Conforme acabamos de estudar Questão 5 Gabarito letra A Vamos corrigir aqui Questão 5 E aqui o nosso gabarito na letra A Artigo 13, pessoal Sobre as competências comuns Do município, estado e uniano É um artigo interessante para vocês lerem Revisarem Todos os artigos que falam sobre as competências É interessante vocês lerem, revisarem e memorizar Pois caem nas provas para concursos municipais Lembrando que essa nossa apostila são 50 questões Sobre lei orgânica e estatuto dos servidores Questões dos principais temas Aqueles que geralmente caem nos concursos para municípios Essa apostila está na promoção de 39,97 por 24,97 Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo E também nos comentários Deixe o seu like Logo, logo a gente retorna